Fala rapaziada do canal, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Galera, hoje a gente tá aqui na roça aqui ó, estamos na pescaria de vara né, raiz, e depois da introdução aí vou estar mostrando vocês aí os peixes aqui que meu tio já pegou, e olha lá, já pegou mais lá, lá atrás lá, então vamos lá, curte, compartilha e comenta, vamos embora para o vídeo. E aí galera, aqui na roça olha aqui, paisagem bonita, vou estar mostrando agora aqui os peixes aqui ó, cunhara, aí ó, seu narigudo, meu tio Paulinho, meu outro tio lá atrás ó, as varinhas, mostra aí o tio Paulinho, a trairinha que já pegou, aí ó, é pescaria raiz ó, tá viva ainda, Quase morrendo, mostra, mostra aí de lado tio Paulinho, olha aí galera, olha que top, aí, segura aí tio Paulinho, segura assim, aí que luxo galera, muito top, e aqui ó, umas carazinhas, ó, de jofarros brasiliense, olha que top, tem uma piabinha aqui ó, Piabinha tá raro de pegar né de Sergin, aqui tá, mas tem vários lugares aí que tem falta, e tem um córrego ali galera, que passa aqui embaixo, a gente vai estar indo lá pegar mais peixe para mostrar para vocês aí, vamos ver o que que espera né gente aqui, e aqui galera ó, as crianças, vai com a gente ó, e ó, as criançada, Vamos embora galera, vamos lá pegar mais peixe Vai galera, mostrar mais um pouquinho para vocês aqui ó, botamos aqui, estamos indo lá pegar mais peixe, olha só que traíra linda galera, olha, olha que top Aqui já morreu aqui ó, a piabinha já morreu né, parece muito com lambari, mas é uma piaba daqui do, da região, e aí ó traíra galera, top, top, vamos lá pegar mais peixe lá, vamos lá Olha aí ó, bafato brasiliense, pegar um aqui ó, estou mostrando vocês, olha que top, está estressado né galera, sem cor, mas muito top, muito top E galera, antes de ir lá, começar, continuar a pescaria, olha aí ó, as crianças aqui não tem medo não ó, aqui é raiz ó, aí ó, minhoca raiz aqui ó, a galera pesca aqui ó, até as crianças ó Vamos lá, vamos lá pescar É galera, pescaria raiz ó, olha lá ó, com a mão na minhoca, botando anzol, o outro lá com a latinha de cerveja, cadê? Cadê Paulinho? Cadê a latinha de cerveja? Está aqui, está aqui Ó, de primeira galera, vou mostrar para vocês aqui, eu vou virar a câmera De primeira, a piaba, olha que top Essa está boa, a piola Essa é a piaba da piola Bora, bora que tem mais aí ó Viu Leo? O pocinho aqui ó, é o mesmo enracho que estava lá embaixo Vambora, vamos tentar pegar mais aí Tá quente Aí galera, olha aí Aquele peixe da última vez que não pegamos Não é não, esse aqui é um jacundá É, jacundá Ó É ó, jacundá Esse aqui é o Lepidota Ó que top Esse jacundazinho é show Viu quem? Aí É, Joaninha Cada lugar tem um nome Aqui a gente trata de peixe capim Aí que top Ah cara, você faz peixe aqui agora Fala igual Big Brother com o Serginho, estamos ao vivo Serginho, é o palavrão Fodeu Ai caramba A gente engoliu a isca inteira Conseguiu? Esperar ele tirar aqui galera Vou voltar a mostrar para vocês Galera, em sequência Enjofados Brasilienses Uma carazinha Mostrei Deixa cair lá dentro Vambora galera Vambora que tem mais peixe aí Enquanto isso Serginho aqui Tentando tirar a isca ainda de dentro O anzol De dentro da boca do peixe Aí Salta meu filho Aí Salta Soltou Olha igual papai, salta Aí, mostra isso aí Salta isso aí Galera Vambora, vambora que tem mais peixe aí Joga aqui dentro Galera, isso aqui está muito miudinha Vamos soltar ela aqui Oi E olha lá Como é que vem peixe, olha Um atrás do outro Projeto Miudinha também Bora Vambora que tem mais peixe aí Vai para tripa Vai para tripa Olha isso aí Olha aí galera Mais um jacundazinha É peixe angola Está cheio de jacundar aí Nesse açudezinho É peixe angola Solta ele Esse aí está muito miudinho Olha o peixe angola Galera Olha o tamanho Ó Mãe no palmo galera Joga fora também Que essa não precisa Não, essa A cara do Paulinho Olha que top Vai deixar isso cair dentro da água Olha que lindo Olha que lindo Olha que top galera Oi Ivan Muito luxo Essa aqui está grande demais Léo aí pegou Vamos estar soltando ela aqui agora Galera Agora está rafo Vamos ver Vamos ver o que está vindo ali Vamos lá para ver Bora ver o que está vindo Essa tarrafa aí Aqui é pescaria raiz Galera Ó Varinha Tarrafa A gente fica na expectativa Que a gente que gosta de peixe Ó Caramba maluco Aí Tilapa Aí galera Bonito Olha que top Olha que top Olha que top Aí Tilapa é bonito Parabéns Parabéns Serginho Bora Bora que tem mais Aí Serginho vai tentar jogar de novo ali Vai ver o que vem aí de novo Top Agora vem o dourado Pô Dourado aqui é difícil Galera Pescaria raiz é isso aí Diversão Isadaria Aquele lá Aquele lá é o comediante Do vídeo Aê Ele vai levar o muçul Sai Vamos lá Vamos lá Vamos lá ver o que está vindo aí Na tarrafa Desiste Almoçul Almoçul aí Veio nada Veio nada galera Dessa vez não veio nada Mais uma tentativa Vamos lá Enquanto isso galera Olha Paisagem top Luxo Enquanto isso Olha lá Léo está pegando a varinha Vamos ver o que vem na tarrafa aí É galera Aí Dessa vez Veio só Na carazinha Pegando aqui Aquele dia Os peixes brancos Não estão no lugar não Vem Bonita né Olha que top Está soltando ela aqui agora galera Mas olha aí Que linda Joga pra fazer um churrasco Galera Vamos lá Diz o Serginho em Cobrinha Que pegou um bicho grande ali Pegou mesmo Outra tilapia Agora veio Agora pegou Pode dizer E a torcida está aí Dá tchau pra cá galera Que animação Olha a cachaça Aí galera Só é vermelho Vamos ali ver Vamos ali ver Isso aqui Isso aqui não é tilapia Espera aí Joga pra lá Mãe Espera aí galera Vou pegar aqui Pra mostrar a vocês Yara está com a mão furada Vai pra cá Vai galera Vai Top Top Mostra pra cá Vou mostrar pra vocês aqui Melhor aqui Melhor aqui Olha só Diz meu Serginho Que é um Sairu Esse aqui eu não tinha visto Pessoalmente não Parece um Piau galera Olha Olha que top Muito bonito mesmo Vamos lá Vamos lá Bota aí lá Galera Aí Tamanho da traíra Aí Olha que top Aí galera Cuidado que a bicha Morde com força Assim Hein Top Top Aí Olha o pescador Aí Ah moleque Tirou onda É viagem Top Top Bitela Aí Top Isso aí galera Bora Então galera Vou encerrar o vídeo Aqui agora Mostrando pra vocês Esses Alevinos Aqui Tem gupe selvagem Tudo misturado Tem filhotinho tilápia Aqui A gente está no riacho natural Mesmo Na roça aqui E esse foi o vídeo Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Da pescaria Apesar que a galera Fala pra caramba Fala palavrão Mas isso aí Que é o intuito do vídeo Pescaria Alegria Então galera Valeu E até a próxima Aí Tamo junto Valei Tchau